Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir a caixinha da Danbox, edição de março, gente, já vou contar que ela tá muito linda. Olha esse designer dessa caixinha, gente, muito linda e a frente dela é assim, ó, perfeita. Lembrando que a minha assinatura acaba em maio, eu assinei a assinatura de um ano, gente, ela vai fazer um ano que eu abro caixinhas aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá pra essa edição sem rola, tudo sobre preços e caixinha eu vou deixar na descrição e o cupom de desconto pra você assinar a sua Glambox, eu vou deixar aqui do lado, é só usar esse cupom pra você ganhar um super brinde e um mega desconto, tá bom? Então vamos lá, gente, abrindo a caixinha, ó, ela vem assim, fechada e ela tá muito pesada, tá, gente? Tô sentindo aí que tem muitos produtos ou tem produtos pesados. Aham, sim. Vou começar, gente, com esse produto. Gente, babado esse produto, é babado. Óleo desodorante corporal perfumado da Natura, o Ilia Secreto, gente, eu amo esse perfume, tá? Eu tenho um perfume desse, Ilia da Natura, ele é muito bom e aqui eu ganhei o óleo desodorante, gente, eu amei demais, sério. Já comecei gostando dessa caixinha. Olha que lindo, gente, o óleo desodorante dessa caixinha. Ele todo nessa pegada roxa, ó, ele tem uns brilhinhos também, gente, ele é bem bonitinho. Achei muito top. E abrindo, é muito bom. Ele é docinho, ó, e aonde sai, a parte que sai, essa parte aqui, ó, do óleo, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, gente, na minha mão, só pra mim sentir. É um óleo bem consistente, ó. Aqui eu vou passar na minha mão. Ele hidrata, nossa, gente, a pele fica muito macia e o cheiro é muito gostoso, sério. Ai, maravilhoso. Amei demais o precinho aparecendo pra vocês aí. No final, vamos somar essa caixinha pra ver o valor e se compensa, gente, assinar a Glambox, tá? Todo mês eu tô fazendo aí essas comparações e todo mês eu acho que compensa bastante. Tem mês que vem mais barato os valores, mas mesmo assim ultrapassa o valor que você paga por mês, tá? E vamos lá. Segundo produto, gente, veio a Night Mask Capilar, uso diário. É uma máscara capilar pra usar à noite, tá? Da Monira. Já ganhei produtos dessa marca, tá, gente? Monira. Ó. Ele é assim. Ó, vou tirar aqui do plástico. Vou aplicar aqui, gente, aqui em cima, né, que eu já apliquei o óleo, ó. É uma máscara, a consistência dela é assim, gente, ó. Ela é um pouquinho densa, o cheiro é muito bom, mas, ó, ela desliza fácil, gente. Ela parece tipo molinho também, ó. Deixa eu ver aqui. A Night Mask Capilar da Monira faz hidratação enquanto você dorme. Acorde com os cabelos indesidratados, sem perder tempo e aproveite todo o brilho e maciaio dos seus fios. Tem que remover, tá, gente? Então, você usa de noite e lava. Ela é tipo aquela da Eusebio, já fiz comparação pra vocês, eu vou deixar o link aqui no card. E você passa a noite e no outro dia você tira e ela hidrata quando você dorme. Então, de dia, você só passa o shampoo e o condicionador e pronto. Terceiro produto, gente, veio esse esmalte aqui da DNA, cor Sabedoria. Nessa cor, nessa pegada aqui azulzinha, ó. Bonito, tá, gente? Gostei. Tá super na moda. Quarto produto, gente, veio creme para olheiras com ácido hialurônico. Uso diário para todos os tipos de pele. Da Bela, ó. Da hora, gente, creme para olheiras. Vou aplicar aqui. Ó. É um creminho, gente, típico. Normal, ó. Ele é bem denso, mas ao mesmo tempo, ó, ele espalha fácil, ele fica assim, nessa cor branquinha. Aí você vai espalhando. Ele não tem cheiro de nada, tá, gente? É sem cheiro. E é assim. Então, esse foi o quarto produto. Quinto produto, gente, veio polpa para os pés. Antirressecamento e realimenta a pele. Da Natura Ecos. De castanha, gente. Polpa para os pés, nunca ouvi falar. 98% origem natural. Vou tirar aqui. Ó. Que legal, gente. Nunca tinha ouvido falar de polpa para os pés. São os veganos com bioativos da Amazônia. Eu vou sentir o cheiro, porque, né... Gente, a consistência. Eu vou aplicar aqui. Não tem nem mais lugar para eu me aplicar. Saiu um... Nossa, gente. Não está sujo de creme. Ó, gente, eu apliquei demais. É um creme bem hidratante, bem denso, ó. Eu já vou reaproveitar esse aqui. Vou passar no meu pé, porque não pode perder produto. Mas ele é bem denso, ó. Ele tem um cheirinho agradável, gente. É um cheirinho bom, tá? E esse foi o quinto produto. Vamos para o sexto produto. Veio o reparador de pontas da... O reparador de pontas, gente. Esse aqui é da Terra Amor. 50 ml de babosa e pra caxi. Nunca ouviu falar nessa fruta. Não sei se é fruta pra caxi. Não sei o que que é isso, gente. Esse aqui é o reparador de pontas. Ó, o aplicador dele. Muito prático esse aplicadorzinho aqui, gente. Ó, pra aplicar no cabelo. Vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão. Ó, gente. É tipo molinho, ó. Agora eu vou massagear. Nossa, gente. Isso esquenta, mano. Quando passa assim, ó. Esquenta. Cheiro. Gente, é cheiro de hortelã. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Ele pode deixar o cabelo um pouco oleoso, tá, gente? Porque ele é bem oleosinho. Olha pra isso. Então, né? É bom não exagerar, né? Acho que eu botei demais aqui. Ó, sem fixa. Gostei. E o último produto, gente. Dessa vez eu fiz sete produtos. Último produto. Caixinha. Acabou. Dessa vez não veio a amostra. Veio esfoliante para os pés. De novo, gente. Eu ganhei muito esfoliante para os pés. E eu não uso, porque eu sou largada. Esse aqui, ele é de chá verde. É esfoliante para os pés. Não sei do que lá. Traz a remoção de pés. De peles mortas dos pés. E dá para ser usado uma vez por semana. Esfoliante para a amostração. Eu vou começar a usar uma vez por semana esse aqui, gente. Eu vou colocar aí no meu calendário e despertar aí para mim, para me usar. Mas ele é assim, gente. É essa vibe bem natural. E eu vou abrir para me sentir o cheiro, porque eu sou dessas. Gente, caiu tudo aqui na minha mão. Olha para isso. Ele é bem líquido. Nossa, gente. Ele tem umas pedrinhas. Não dá para vocês verem aí, né? Mas ele tem umas pedrinhas que esfolia muito a pele, olha. Ele tem umas pedrinhas. Parece esfoliante de rosto, gente. Tem cheiro de ervas. E é isso, gente. Esse foi o último produto da nossa caixinha. Agora eu vou somar e daqui a pouco eu volto para falar o total desses produtos, tá bom? O total, gente, da caixinha foi R$253,61. Gente, o valor foi alto. Foi bom aí. Eu pago apenas R$69,90. Tá na caixinha. E o valor foi esse, R$253. Então, tem uma grande diferença. E esse mês vieram sete produtos, tá, gente? E o bom da Glambox é que os produtos que vêm são produtos diferentes, tá? Eles quase nunca repetem o produto aí. E os produtos são muito diferentes. São marcas que eu nunca usei, que eu testo, que eu gosto. E muitas vezes eu acabo comprando por fora por testar na Glambox e gostar, tá, gente? Então, eu acho que vale muito a pena. E vem produtos aí diversificados, vem maquiagem, muitas vezes vem desodorante, vem shampoo, vem reparador. Vem muita coisa que você precisa, tá? Então, vale a pena sim. Vou deixar o meu cupom de desconto se você quiser assinar. Você assina a sua Glambox em todos os meses, tá? Se você quiser. Você pode assinar o anual, o mensal ou o semestral que você ganha desconto usando o meu cupom e ainda ganha brinde. Então, acesse esse cupom. Vou deixar na descrição. Vou deixar o link da Glambox na descrição. É só clicar lá que você já vai direto para o site e já faz a sua assinatura, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, se inscreva, ative seu sininho e deixe aqui nos comentários ideia, gente, de caixinhas para me fazer, tá? Para me assinar para vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!